Música Ketungguh, ketungguh langkah dikandungu Mama Toki, Mama Toki, Mama Toki sayang Mama Toki, bukan sayang Mama Toki, bukan sayang Mama Toki, yang punya lagi Mama Toki sayang Bukti ini, Bukti ini, Mama Toki sayang Mama Toki, Mama Toki, Mama Toki Mamanopi, amam Amor pi, adorando a vida A liga, a liga, a liga Asi sebe кого com an Amor pi Queplou a música Mamanopi, comora com a Mamanopi Cante ela, Mamanopi, pegou ela A Tonton baita, Mama Nopi, paling sayang Mama Nopi sayang, Mamanya Nopi sayang Mama Nopi, Mama Nopi Mama Nopi, Mama Nopi Mama Nopi, Mama Nopi Rabi, bilakan Mama Nopi, yang baru sayang Mama Nopi sayang, Mama Nopi, berusaha Mama Nopi Saat Mama Nopi, yang baru sayang Mama Nopi Mama Nopi, Mama Nopi Mama Nopi, Mama Nopi Tecungu Mama Nopi, Mama Nopi Mamãe Novi, mamãe novi, mamãe novi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não, não